Revisar mais um vídeo aqui no meu canal, hoje eu tô aqui no Feliz Motovlogs 2 Então já vai deixar aquele vídeo aqui no canal, ativa o sininho das notificações para mais vídeos assim, fechou? Pra gente bater logo, ser inscrito, então bora pro vídeo Já tô aqui na minha casa, de boa, de boinas Tô aqui na minha casinha Vai dar um rolaiozão de 160 só o cano Galera, vamos lá, vamos sair aqui agora Saí aqui de casa, tá de noite que eu tava dormindo, né? Agora eu deixei aqui, minha moto tá aqui Essa lá é uma moto 160 só o cano Ó, e já tá dia de Natal, hoje é Natal, galera E esquece, esquece, ó Só o cano, não, não Então bora, bora Deixa eu entrar nela aqui Ó o portal, galera E esquece, ó, tá tão brabo demais Não, não, não Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente já está aqui no final, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente já está aqui no final. Vamos lá. Vamos lá. 4ª marcha Tá reduzidinha Um grauzinho com o casalho Deixa o quadro O casalho não é quase Deixa o quadro, deixa o quadro Deixa o quadro, deixa o quadro Deixa o quadro Deixa o quadro Deixa o quadro A segunda e aí ele está e aí ele é super ele é super ele é muito poca e aí ele é O que é isso? Eu não sei o que é a gente Eu não sei o que é! Não é de alguém para bater mais. Não é alguém doido. Agora acelerar aqui, velho. Porque a bicha tem uma dor de novo. E não está aqui, eu estou dando a forma. Está lá, eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Eu não estou com a cara, eu estou com a cara. A morte ainda do mal Ah, poxa! Ainda bem que isso aqui é jogo Os caras já jogaram assim E aqui? Desligou Agora eu vou dizer Eu não vou dizer que Eu não vou dizer que isso É só algo que eu não sei Agora eu vou dizer que isso Não vai dizer que isso Não vai dizer que isso É só o ponto que eu estou dizendo Que a gente tem que entender Que isso é o ponto que eu estou dizendo É só que isso É só isso Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui O que é isso? 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 O que é isso?